O secretário de Estado, adjunto do primeiro-ministro, esteve na Agência Reguladora da Comunicação Social, que, segundo diz, tem-se revelado de grande importância para o setor da comunicação social. O atual Conselho Regulador da agência encontra-se às vésperas de terminar o mandato e à espera de novas decisões do Parlamento e do Governo. Dando seguimento ao seu programa de contatos aos órgãos da comunicação social e serviços afins, o secretário de Estado, adjunto do primeiro-ministro, esteve esta manhã de visita às instalações da Agência Reguladora da Comunicação Social. Pelo que viu e ouviu, Lourenço Lopes, conforme diz, concluiu que esta agência tem-se revelado de grande importância para o setor da comunicação social, para o funcionamento da democracia, para o reforço da cidadania e para o desenvolvimento de Cabo Verde. Nós sabemos que a ARC foi criada em 2010 com a revisão constitucional, os seus primeiros estatutos em 2011, que foram revistos em 2020 e que afirmam essa instituição como uma entidade independente que regula o setor da comunicação social, que, como tenho dito, é um setor crucial para o funcionamento da democracia, para o reforço da cidadania e para o próprio desenvolvimento de Cabo Verde. Em vésperas de terminar o mandato, o atual Conselho Regulador, presidido pela jornalista Arminda Barros, está a esperar que novas decisões venham a sair do Parlamento e do Governo. Lourenço Lopes manifesta-se atento. Estou convencido que o Governo, os sujeitos parlamentares, neste caso os grupos parlamentares do MPD e do PSV, estarão atentos a essa situação e, no momento certo, com segurança, com credibilidade, com sentido de responsabilidade, os diferentes atores tomarão uma decisão relativamente à eleição dos novos membros do Conselho Regulador, porque, como sabem, a ARC é um órgão externo do Parlamento. O próprio orçamento da ARC está dentro do orçamento global do Parlamento. Tanto é que, neste âmbito, algumas questões estão em cima da mesa, sublinha o secretário de Estado, Lourenço Lopes. Falando do orçamento da ARC, há questões que nos foram colocadas, como é, por exemplo, a taxa do espectro rádio-elétro e outras questões relativas à gestão do orçamento da ARC, que serão analisadas entre o Gabinete do Primeiro-Ministro e o Ministério das Finanças, que tem competência em matéria de definição e gestão dos diferentes orçamentos. Referindo-se particularmente ao funcionamento dos órgãos da comunicação social, Lopes recorda. O governo, mesmo no mandato anterior, deu um sinal muito claro, senhores jornalistas, relativamente à independência dos órgãos da comunicação social. Quando transferimos para a ARC um conjunto de competências que eram da Direção-Geral da Comunicação Social, a questão do licenciamento das rádios e televisões, a questão dos registros das agências de comunicação, O próprio incentivo que anualmente o Estado atribui aos órgãos da imprensa escrita online e rádios comunitárias estão hoje sob a tutela da ARC. Lourenço Lopes vai continuar nos próximos dias a sua visita aos serviços sob a sua tutela. Lourenço Lopes